Eu vou me banhar E vou voltar lá pro meu contato Pra pedir pro santo pra rezar quebranto, cortar mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa de aço no meu cordão Um casungado de arruda de porta Um copo d'água no canto da porta A vela acesa e uma pimenteira no cordão Vou me banhar de manjeridão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu congado Pra pedir pro santo pra rezar quebranto, cortar mal olhado É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com o pai Benedito que pensa os aflitos com toque de mão E pai Antônio por a desengano E tem a reta de São Supriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Eu vou me banhar de manjeridão Eu vou me banhar de manjeridão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebranto, cortar mal olhado Eu vou bater na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa de aço no meu cordão Em casa um galho da rua que corta com um copo d'água no canto da porta A vela acende uma pimenta no portão Eu vou me banhar de manjeridão Vou sacudir a poeira do corpo batendo com a mão E vou voltar lá pro meu condado Pra pedir pro santo pra rezar quebranto, cortar mal olhado É com vovó Maria que tem simpatia pra corpo fechado É com palhine de tudo que pensa os aflitos com toque de mão O pai Antônio, o muralho gigano E tem a reza de São Cipriano E tem as ervas que abrem os caminhos do cristão Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É Mandinga Mandinga pra lá Mandinga pra cá Mandinga pra lá É Mandinga Manduga pra lá Mandinga pra lá Mandinga pra lá É... Obrigado.